Tem 12 processos, R.8.500, 20, 17, 2012, 39. Recurso administrativo interposto pela Porto Velho Transmissores de Energia SA em face do AI-116 de 2013 da SFF, que aplicou penalidade de multa em virtude do descumprimento da regulamentação relativa ao envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 15 de outubro, a SFF lavrou o alto de infração nº 116, aplicando a Porto Velho Transmissora de Energia multa de R$ 27.414, por ter atrasado o encaminhamento dos BMSP no período de abril, outubro de 2009, e do mês de setembro e de novembro de 2010. A tabela 1 apresenta não conformidade, uma multa de R$ 27.000, aproximadamente, e resignada com atuação a Porto Velho, em 2 de dezembro de 2013, interpôs recurso, alegando que o atraso no envio do BMP ocorreu por falta de cadastro no duto da ANEL e na SFF, o que seria necessário para o encaminhamento das informações. Sustentou que a demora no fornecimento do código de cadastro, do login e da SEM, possibilitaram o cumprimento da obrigação. Em 20 de dezembro, a SAF informou que a multa foi devidamente paga com juros e multas, conforme o memorando 1.936. Em juízo de reconsideração, a SFF manteve na íntegra a decisão constante do autoinflação. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso em face do autoinflação nº 116, de 2013, por não envio do BMP no prazo. A não conformidade está caracterizada e enquadrada no artigo 6º, inciso 7º da Resolução 63, modo que a Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. Conhece-se do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade. Observa-se que os prazos para encaminhamento do BMP estão estabelecidos nas instruções gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Verifica-se que a concessionária não encaminhou os BMPs no período, o que caracteriza a infração ao comando da ANEL, e que não deve ser acatado o argumento de falta de registro, pois a responsabilidade pela solicitação em cadastro e seu acompanhamento é a gestão da concessionária, que deveria ter requerido o acesso com a devida antecedência para cumprir as normas. O envio o TPC dos dados é condição necessária e indispensável para que a SFF cumpra suas obrigações legais de fiscalização econômico-financeira das concessionárias. E também pondera-se que a SFF utilizou o procedimento isonômico para fixação da penalidade, conforme a nota técnica 384-2012, que visa evitar divergências na mensuração do valor da multa aplicada aos agentes. Com base nessa análise, considerando que consta dos autos 48.500.00.2017.2012.39, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela Porto Velho, em face do auto-infração 116, lavrado pela SFF, por atraso no encaminhamento do BMP, e no mérito negar o aprovimento, mantendo a multa, que já foi recolhida conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela Porto Velho, transmissora de energia S.A., em face do AI 116, de 2003, lavrado pela SFF, por atraso no envio do BMP, de junho de 2012, e no mérito negar o aprovimento, mantendo a multa no valor de R$ 27.414,00, multa essa que já foi recolhida. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.